Olá amigos, ainda estamos impactados por aquelas medidas que o novo presidente tomou logo no primeiro dia. Algumas foram tão atabalhoadas, aquela ânsia de bater no presidente que saiu e mais o que, fez ele tomar as medidas sem pensar como aquela dos impostos da gasolina. Teve gente que já aumentou, quando ele ameaçou tirar os impostos, já aumentou, a gasolina foi de quatro e pouco, como é aqui no Rio de Janeiro, para oito e alguma coisa. Mas aí viram a burrada que iam fazer e renovaram lá, acho que por seis meses, sei lá, renovaram aquela manutenção dos impostos zerados e outros e, pelo menos aqui no Rio, no posto que eu costumo frequentar, que é um posto sério, não mudou nada. Mas sei que no Brasil inteiro muita gente correu para aumentar. O brasileiro é assim. Ouviu dizer que vai aumentar imposto, o cara já aumenta o preço para se resguardar. Só que o governo deu última forma e eu não sei se todo mundo que aumentou o preço voltou para o, sabe como brasileiro é, né? Ainda mais com esse exemplo que estamos tendo dessas novas autoridades, mas não é isso que eu vim falar. Vim falar do que nos afeta diretamente, que foi aquele revogaço, né? Aquele revogaço. Aquele revogaço tem uma história. Deixa eu rodar aqui um filmezinho da ameaça do novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu gosto de frisar que é Justiça e Segurança porque são coisas diferentes, mas ele reuniu numa pasta só para ele ter a Polícia Federal no comando dele, que assim ele já decide, já manda prender, já esfola. Olha o índio aí que o cacique aí estão dizendo que teve parada cardíaca, não sabem nem se o cacique está vivo ou já está morto. Lá na papuda, hein? Preso político sem motivo e sem previsão nas leis para tamanha arbitrariedade. Mas deixa eu rodar o filme que é melhor do que essas besteiras que eu estou dizendo. Esse decreto é o primeiro de dois. Nós teremos um segundo. O que nós fizemos nesse primeiro decreto? Em primeiro lugar, convocamos uma espécie de recadastramento nacional de armas, tanto de uso permitido quanto de uso restrito. Nós teremos um recadastramento único dessas armas no prazo de 60 dias e o objetivo, obviamente, é saber o estado tarde, saber efetivamente o que nós temos de armas registradas no Brasil e onde elas se encontram. Nós adotamos também nesse decreto algumas outras medidas. Destaco 3. Em primeiro lugar, nós estamos suspendendo registros de novos cacos. Não haverá, nesse período de 60 dias, registro de novos colecionadores e atiradores caçadores. Do mesmo modo, nós suspendemos a comercialização de armas de uso restrito, assim como também munições para essas armas. Estão também com 60 dias suspensos. E nós suspendemos também a abertura de novos clubes de tiro. Portanto, são três suspensões imediatas. Suspensão de novos cacos. Suspensão de novas armas de uso restrito e suspensão de novos clubes de tiro. Nós acabamos com a presunção de necessidade do uso de armas. A Lei 10.826 de 2003 fala em efetiva necessidade como atributo para acesso a armas. E havia uma espécie de presunção para o cidadão autodeclarar a necessidade que ela seria automaticamente reconhecida pelo poder público. Nós acabamos com o decreto de ontem no sentido de que não basta declarar a necessidade ou alegar necessidade. É necessário alegar e comprovar. Nós também definimos como se dará o transporte de armas dos cacos dorobantes. A pena de modo desmuniciado será no âmbito do CISNARME. E as armas que não foram recadastradas se tornarão ilegais. E, portanto, teremos eventualmente a configuração do crime de ponto ilegal de armas, cujas pedras, no caso de armas, que é o título do FBI, são dois crimes diferentes. As pedras podem chegar até seis anos, segundo a Lei 10.826. Muito bem. Muito bem. Não se esqueça de dar uma ajudazinha no canal. Nós vivemos sempre sobre ameaças disso e daquilo. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, toque o sininho para receber as novidades, que têm sido poucas, porque nesses momentos onde as palavras valem menos que o silêncio, o prudente é guardar o silêncio. Aqui no Brasil de hoje, que não é mais uma democracia, a gente é preso por até... É... Não precisa nem falar, não. Se você pensar em falar, já vai preso. É... É uma democracia. O pessoal diz... Eles fazem questão de gritar que isso é uma democracia e chamam o governo do Bolsonaro de nazismo, fascismo e outros ismos. Isso de eles chamarem para quem vive mentindo o tempo inteiro, o que eles dizem e o que eles chamam realmente não faz sentido. Eu sempre me lembro, e passo isso para os meus alunos, que o comunista gosta pela dialética de se apropriar de palavras do outro lado e aí você fica com o povo ignorante, o gado, na dúvida. O exemplo que eu dou são as duas Alemanhas que existiam. Tinha a Alemanha comunista separada por um muro e a Alemanha democrática. Separada por um muro por quê? Que era para não deixar o pessoal da comunista fugir para a democrática. Aliás, se o comunismo fosse bom, não precisava nem de muro, né? Não precisava. Se precisa de muro para manter o gado preso, vocês imaginam como era a comunista. Muito bem. E como era o nome da democrática? Vamos começar pela democrática primeiro, que eu gosto sempre de frisar nisso. A República Democrática chamava-se República Federal Alemã. E do outro lado, onde tinha aquela polícia igual a Gestapo, só que lá chamava-se Stasi, que é mais ou menos parecida com o que estão transformando a nossa querida, antes querida, Polícia Federal, agora é assustadora. Porque você está em casa, eles entram, prendem... Eu vi um filme onde eles de bermuda, quer dizer, descaracterizados, sem distintivo de polícia, arramado de fuzil, chegaram numa viatura também descaracterizada e prenderam lá um fulano, levaram o fulano preso, pararam o fulano e levaram o preso. Quer dizer, Stasi, igualzinho a Stasi. E de onde era Stasi? Da parte comunista da Alemanha. E como é que se chamava? República Democrática Alemã. Então, esse pessoal, quando fala em democracia, não quer dizer muita coisa. E ainda nos acusa de ser antidemocrático. E a gente fica sem entender, porque nós temos uma ideia de democracia, como, por exemplo, o que existe nos Estados Unidos. E, para eles, antidemocrático é todo cara que pensa diferente. E, realmente, eu não sei o que pensar, não. Mas vamos começar do que nos interessa. tudo começou com aquela medida que foi o decreto do revogaço. O decreto 11.366 de 1º de janeiro, que revogou todos os decretos do Bolsonaro, mas não sei o quê. Bom, para contrapor a isso, ou para nos defender disso, o senador Marcos Duval está entrando com um projeto de lei legislativa. Ainda está sem número e sem data, porque ele está esperando poder dar entrada. Esse projeto susta nos termos do artigo 5, não sei o que, lá da Constituição Federal. O decreto 11.366 de 1º de janeiro de 2023. Aquele que suspende, não sei o quê, negócio de arma. Está tudo escrito aqui. Isso aí vocês podem ler à vontade. Então, o Congresso Nacional decreta, tem que ver que, para contrapor a um poder, você precisa de um outro poder. Foi o que faltou ao Bolsonaro. Era todo mundo contra ele, não tinha ninguém a favor, teve que ir embora. Então, aqui o Congresso Nacional decreta, artigo 1º. Fica assustado com fundamento no artigo tal da Constituição Federal, decreto 11.366 de 1º de janeiro, que suspende os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, colecionadores, atiradores e particulares, restringe os quantitativos, etc., que fala e institui grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação à Lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003. Então, com isso, ele susta. Está aqui a justificação. Então, o decreto tal exorbita o poder regulamentar atribuído ao Poder Executivo. Então, diante desse quadro, impõe-se a sustação do decreto tal, razão pela qual rugamos aos ilustres parlamentares que votem favoravelmente ao projeto de decreto legislativo ao apresentado, sala de sessões. Então, isso vai ser levado a plenário para votação. Tá? Muito bem. Isso é um caso. Então, esperamos que o senador Marcos Duval tenha êxito. E aí, se eu não me engano, eu li nas redes sociais que depois que ele fez essa minuta, que já circulou por todas as redes, ele foi procurado pelo PT. Então, parece que ele vai conversar com o presidente. E aí, de repente, ele explica. Porque quem fez aquilo fez na paixão e na sana destruidora de achar que estava batendo no Bolsonaro. E, na verdade, não. Aquilo está gerando uma ameaça de desemprego de milhares de trabalhadores em clubes e em lojas de armas. Então, é uma coisa que afeta. O comércio afeta uma série de coisas. Pode ser que, conversando, eles cheguem a um acordo lá do que pode se regulamentar ou ajustar para as ideias do novo presidente, sem precisar fazer aquele revogaço que revogou coisas ali que não fazem o mínimo sentido. Acontece que, na esteira disso aí, na esteira disso aí, eu vou tirar a minha cara aqui da frente, que é para vocês poderem ler a gracinha do seu Salésio Luz, da CBC. Então, ao excelentíssimo senhor José Múcio Monteiro, futuro ministro da Defesa. Quer dizer, ele já mandou a documentação antes do artista assumir. Informações e regulamentação, armas de fogos e munições. A Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, ANIAM, ao cumprimentá-lo cordialmente através de seu presidente, Salésio Luz, presidente da ANIAM, presidente da CBC, Taurus e, como verão daqui a pouco, foi presidente do PT... sei lá onde, depois eu mostro. Lá em São Paulo, interior de São Paulo. Vem perante vossa excelência e expôs solicitar conforme segue. Aí diz, a ANIAM é uma entidade, não sei o quê, não interessa, composta por seis indústrias, setor emprega mais de 70 mil pessoas, registra o faturamento de 13 milhões. CBC e... Eu não vou dizer uma besteira não, porque eu tenho educação. Deixa eu falar. Além das indústrias... Então, aqui ele está apresentando 90% do mercado brasileiro e atendido pelas indústrias nacionais. Claro, é monopólio. 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 Aliás, é uma imbecilidade, é mais uma imbecilidade que a gente pode acreditar ao exército brasileiro. Porque um produto de defesa, como é munições, não pode ficar sujeito a um monopólio. Dá um problema fabril qualquer, uma pane, um troço, e o exército fica sem munição. Então, é uma imbecilidade que eu já digo há décadas. Há décadas que eu digo, olha, não pode. A fábrica da Embel muito mal consegue fazer granada de canhão ali, juiz de fora. Mas deixa para lá. Estamos saindo do assunto. Eu não gosto de falar de... Sai do assunto. Então, suas companhias, CBC, não sei o quê, AD, domino, papel da ED, está dizendo que é importante, está dizendo o volume, tamanho de empregados, não sei o quê, para dar importância, para dizer o cenário. O cenário que interessa. Ao longo dos últimos quatro anos, o atual governo editou diversas normas que impactaram o setor de armas e munições. Impactaram, ele quer dizer o seguinte. Entrou, liberou para a concorrência, a concorrência entrou com um produto melhor e mais barato, e eles perderam o mercado. As polícias, inclusive, pararam de usar aquela porcaria de Taurus e passaram a usar Glock e o Sig Sauer. Então, essa é a choradeira dele. Então, ele já está correndo para o novo... Olha, o tiro esportivo foi responsável pela primeira medalha de ouro olímpico conquistada em 1920 na Antuérpia pelo Guilherme Paraense. Isso é uma das poucas verdades que ele diz desse documento todo. Infelizmente, quando falaram em esporte, lembraram de Pelé e de Ayrton Senna, e jamais se lembram do Guilherme Paraense, que foi a primeira medalha de ouro olímpico do Brasil. É... A hipocrisia dessa turma. No manejo de animais invasores, também é de extrema importância para o equilíbrio da fauna. Tá certo. Tudo isso é certo. Mas o que as medidas necessárias que ele apresenta é uma agência reguladora, classificação de calibres, importação. Então ele quer retomar a regra anterior, importação apenas em casos excepcionais e desde que não tenha similar nacional. Aí ele vai dizer que aquelas porcarias de pistola Taurus, que graças a Deus eu não tenho, tem similar no mundo. Pelo amor de Deus. Mas então vocês estão vendo. Tá que é um monte de coisa. Eu não vou ler isso tudo. Isso está circulando Atenciosamente, Salécio Nus. Presidente. Aí... Nós temos aqui o blog do Políbio Braga. Falando... Celda Taurus e presidente da ANIAM, Salécio Nus, foi quem pediu restrições ao governo Lula. Muitas das restrições impostas por Lula da Silva a posse e porte de armas, o que começa pelas compras e autorizações de uso, tem origem nessa carta que eu acabei de mostrar. Assinada dia 14 de dezembro, portanto, antes da posse. Em pleno governo Bolsonaro, enviada José Múcio e assinada pelo Celda Taurus e presidente da ANIAM. Tá aqui a foto do Salécio Nus. Bom... Como vimos antes... Falta só mostrar. Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela. Me dá um segundo. Muito pronto. Coloquei aí na tela. E aí todo mundo vai ver quem é o senhor Salécio Nus, presidente da CBC Taurus. Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Gaspar, foi criado em 21 de junho de 1981. Primeiro presidente eleito para a primeira gestão do PT, que na época foi Salécio Nus. Então, não preciso explicar mais nada. Vamos apoiar o nosso amigo senador Marcos Duval, Marcos Polon também do ProArmas, e que a nova bancada da bala que entre em fevereiro, consiga colocar leis que nos deem uma segurança jurídica para que todos nós possamos trabalhar, no caso das empresas, lojas de armas, clubes, etc., ou praticar o nosso esporte preferido. Praticamente eu sou aposentado, sou um velhinho, barrigudo, a única coisa que eu consigo fazer é competir. Então, estou dentro da nova filosofia do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que disse que CAC tem que competir. Eu compito. Compito. Abraço, gente. Eu só queria dar essa nota porque tinha muito colega preocupado e é uma questão de fé. Fé de mais ou fé de menos. Um abraço. Sejam 레la-Vwork Dinos de União São Paulo Ótimo Banco